Neste canal, Talk Flow, ele é feito por um fã, a gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. E aí, depois da Batalha do Real, foi onde começou a acontecer mesmo, foi na Batalha do Tank, tá ligado? Que é onde saiu a maioria dos moleques, que tava conseguindo alcançar um número muito bom na internet. Coisa que nenhuma batalha conseguia na época, assim. Tinha uma batalha lá de Minas, lá do Viaduto, que conseguia também, do AMC, mas não igual ao Tank. Lá no Museu, em Brasília também, mas não igual ao Tank. E o Tank veio, tá ligado? Aumentando o número de geral. O pessoal começou a seguir no Instagram, Twitter, e começou a cobrar um trabalho. Porque aqui no Brasil não tem como tu viver de batalha de MC, tá ligado? Não tem, não gera renda, assim, na moral. E aí, tinha que fazer um trabalho concreto. E a partir daí das batalhas que a gente já tinha um público, maneira acompanhada e tal, que a gente começou a fazer a música. Então, eu achava que o que dava número pras batalhas eram, na verdade, os MCs. No sentido que, sei lá, gosto desse cara, vou ver ele em qualquer lugar. Mas começou a ser assim, tá ligado? Mas antes não existia ninguém que fazia isso acontecer. Aí começou... Tanto que, assim, infelizmente, quando a rapaziada começou a fazer música e não ter mais como ficar nas batalhas, a batalha do Tank, no caso, começou a cair, entendeu? Que na época tinha eu, era o Pelé, o Johnny, o Orochi, o Budipok, o Kinusti, mó galera, Samurai, Choice, mó galera. Então, quando a galera foi começando a fazer música, que não tinha mais aquela pegada da batalha, eu até acho que, tipo assim, o público deveria abraçar mais os novos MCs que estão vindo, tá ligado? Mas eles ficam muito no saudosismo ali dos relíquias, vou dizer assim, tá ligado? Querendo ver. E aí foi até que dando uma caída na parada, mas eu acho que... Ainda parou, porque... Mas chegou a existir, assim, depois que a gente saiu, mas não conseguiu mais aquela força toda, tá ligado? Entendi, entendi. Será que vai voltar agora que, quando a pandemia acabar? Tomara. Eu até a gente, às vezes, até arrumo, assim, umas oportunidades de ir, tá ligado? De ir lá. Também é ruim pra gente batalhar, porque ali na batalha, mano, o bagulho é muito livre. Hoje em dia, a gente fala uma parada ali na batalha, vagabundo vai querer jogar a gente, e vai querer fazer um monte de parada. Então a gente meio que é meio privado disso, tá ligado? É isso que eu ia te perguntar se tu tinha vontade de batalhar ou se tu batalharia de novo. Eu já batalho com o moleque toda vez que eu acho, mas sem gravar, a gente camarim e tal, zoando. Se ligou? Mas em batalha, assim, até porque também, pra tu tá ali na batalha, mano, tu tem que tá com sangue no olho, querendo vencer, porque ali é tua chance, tua vitrine de vagabundo te ver e te acompanhar. Então se tu não tá nessa pegada, dificilmente tu vai ganhar, tá ligado? Aí, Igor, eu tô ouvindo esse papo e eu tô pensando em reality show de batalha de rima. Vamos fazer. É, mano, seria muito brabo, tá ligado? Seria muito brabo. Tipo, a gente pega uns caras piga, tipo você, pra deixar de juiz, pra vocês serem mavadão, xingar os caras. Mano, mas sério, sério, essa é uma ideia muito boa. Os caras até tentou fazer uma vez, que foi o maior prêmio, assim, que já teve aqui no Brasil, que foi o Malmé, que é da Cone Crew. Na época ele fez um duelo que os caras iam dar um carro, tá ligado? Na época eu acho que o valor do carro era 30 mil, uma coisa assim. Maneiro. E é tipo assim, foi o maior prêmio, assim, que a gente já aconteceu aqui, tá ligado? Aí, mas no final aconteceu, os MCs eram muito fodidos, geral era muito fodido. Aí, tipo, antes de começar o bagulho, já, ó mano, vamos ganhar aqui, quem vai querer fechar aqui? Se ganhar, vende o carro, vai dividir a QMRQ pra cada um, tá ligado? Aí fudeu o esquema. Aí, mais couro comeu, tá ligado? Mas era assim, mano, tipo, a gente já programava de dividir, às vezes era 200 reais, 500, porque era todo mundo muito fodido, então... Vamos garantir que todo mundo vai ganhar alguma coisa. É, ou chegava assim, nos moleques que tinha mais chance de ser campeão, os três que tinha mais chance, qual é a rapaziada? Vamos, vamos, pá. Vamos fechar. Aí, às vezes, um, não, não vou não, aí se perdia, se fodia, depois queria, tem como ainda, pá. Tem como, tá ligado? Não, vai ser conteúdo pra caralho, pô. É. Mano, tá maluco, mano, o bagulho, tipo assim, se bota mesmo, uma parada estruturada, maneira, eu acho que ia estourar de verdade. Eu também acho. É, uma ótima ideia. Vamos fazer. Mas aí tu vai ter que ser juiz. Tá maluco, eu tô dentro. Ah, tá, pra ser que você tá maluco, vai te tomar no fundo. Não quero ser juiz. Não, sério, ia ser muito foda, uma ideia é muito foda. Mas tem que ser aquele juiz, cuzão, tem que ser cuzão, porque esses são os caras que bombam, não é? Não, não, são quatro, né, sempre. É um cuzão, um meio termo, um bonzinho. E o que não sabe de porra nenhuma, vai no outro ali. É, é o que a última fala, ela escutou os três e fala, eu concordo. Isso é muito foda, mano, muito foda mesmo. Tu quer ser qual? Eu vou ser o meu termo, tá ligado? O que morde a sopa, né? É, tá ligado? Eu gostei disso, mas isso aqui foi uma merda. Mano, porque sei lá, eu fico, eu fico com muita pena de... Esculachar o bagulho. Esculachar o bagulho. Mano, eu não consigo, quando eu recebo, assim, instrumental, as vezes que eu não gosto, mano, eu não consigo nem falar que eu não gostei do bagulho. Eu falo, porra, muito foda, mano, pá, mas vamos tentar fazer outro bagulho. Eu não consigo falar que... Tá ligado? Tipo, é uma merda, vai se foda. É, mano, sei lá, é o sonho de cada um. Tu destruiu o sonho de cada um, é foda. É foda, é foda. Tudo tem que saber falar, eu acho. É, pois é, mas assim, tem que saber falar, mas também tem que dar o papo reto, e aí é foda, né? É, é um papo reto, é que é... Nesse caso, é um papo reto, é foda de dar, mas eu não consigo, tem que escolher outro pra dar o papo reto. Pô, o Steve Jobs, ele era odiado e admirado por causa disso, né? Porque ele dava o papo reto. É, só que de um jeito escroto. É, então, foda é o jeito escroto, tá ligado? É. Ah, mas sei lá, às vezes eu vendo os outros fazendo, caralho, o vagabundo é pico, lembra? Mas eu não consigo. Mas tipo, o Jacquin, por exemplo, ele faz o papel do cara que é meio escrotão, mano, e bomba. O pessoal adora essa porra. Pô, escrotão, ele tá lá pra resolver o problema dos caras, ele tá falando pros caras fazerem A, os caras tão fazendo B, ele vai... Não, tudo bem, mas tem jeitos e jeitos de fazer, ele faz de um jeito bem enérgico, fica puto pra caralho. Mas é porque também é tudo, mano, é o sotaque, é o bagulho todo que transforma. Agora vai chegar o carioca, qual é a filha da puta? O bagulho tá uma merda aí, pô. Vai falar, caralho, que escroto, cuzão, filha... Tá ligado? É foda, é tudo a questão da construção toda, tá ligado? Ele é um personagem ali, pá, engraçado, bonitinho, fofinho, com sotaque, aí... Caralho, cara, fodeu. Agora nós vamos fazer essa porra. Vamos fazer. Já tô arquitetando coisas. Mano, papo reto, vai ser muito foda. Ih, fodeu, 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 me amarro. Pô, mano, era muito bom essa época, era de sofrimento, mas era... Isso durou até quando pra tu? Até 2016, porque a primeira música do grupo já fluiu, tá ligado? Tipo, era uma dose, é o nome da música. E a gente lançou e, tipo assim, os números que a gente conseguiu na primeira semana não tinha ninguém, tá ligado? Fazia algo semelhante. É, uma semana, tipo, quase um milhão e uma semana na época. Até hoje é maneiro pra caralho, muito bom, tá ligado? Mas é porque hoje... Não, e hoje também, hoje também divide, tá ligado? Tipo assim, 500 mil no Spotify, 500 mil no Deezer, 500 mil no YouTube. É verdade. Na primeira semana, mas na época era mais YouTube, mas mesmo assim, mano. Tipo, um milhão lá, caralho, muito, muito, muito pica. Era muito pica, sei lá, deixa eu ver. Era cinco milhões hoje, bota aí quatro em uma semana, como se fosse. Com certeza. Tá ligado? E qual foi dessa música aí? Era uma dose o nome da música. E aí, a partir... Tipo assim, na primeira semana, vagabundo já tava ligando, querendo show e tal, e a gente não sabia nada, não entendia direito. Já tinha visto, assim, mais ou menos ali o trabalho do pessoal da Cone Crew, que na época dava batalha... Que era o refrigerante? Que era o nome de boa. Tá. Daqui a pouco eu vou instalar, que eu vou instalar. Demorou, demorou. Tá bonito. Match bronca. Aí... Eu já via os caras na época da batalha, os pessoal da Cone, Papatinho me chamava, o Maomé, o Maomé todo, eu rimava nos palcos. Eu ia aprendendo, vendo assim as paradas e tal. E aí, começou, mano, ter pedido de show e tal. E aí, eu tinha um nonato que trabalha com a gente até hoje, eu fingia... Eu botava o número dele pra gerar credibilidade, pra não falar que tava... Já tinha um pouquinho da maldade assim, tá ligado? Aí ia fingindo lá, mandando as mensagens de par... E aí não tinha música, mano. Aí subia lá, cantava uma música, que era uma semana da parada. Era 400 merréis, 600 merréis, dentro do Rio de Janeiro ali, tá ligado? Aí começou a segunda música, terceira, o bagulho foi andando. Aí no final do ano de 2016, a gente tava já rodando vários estados do Brasil, tá ligado? E aí foi. Já com uma playlist legal. É, já tinha umas 4, 5 músicas ali nossas. E todas estouraram? Porque todas as músicas... É, dentro do nosso público. Era bastante estourado, mano. Tipo assim, todas... Se tu for pegar aí hoje, somando as... todas as plataformas, tá ligado? Tipo, o mínimo é 50 milhões, tá ligado? Caralho! Então, dentro do nosso público ali, o bagulho era muito, muito estourado. Dentro do... É porque cada vez mais o rap tá crescendo, tá ligado? Então, o que era... Os eventos mais bravos naquela época eram 2 mil pessoas. Então, hoje em dia já é... Sei lá, já tem festival aí que... 20 mil, 15 mil de rap, tá ligado? Então, é uma parada que cresceu muito, tá crescendo muito. Os charts hoje, se tu for pegar aí do Spotify, no top 50, não tinha rap nenhum há 2 anos atrás, tá ligado? 3. Agora tem um monte. Tem pra caralho. Então é uma... Vai ser da hora ver quando liberar a pandemia e ver esse cenário aí se desenvolver... Na rua mesmo, legal. É, tá ligado? Vai ser foda. Quando é que tu saiu do Classe A? O Classe A não saiu, na verdade. Acabou. Tá ligado? Então, mas... É, é. É... Final de 2018 ali. Foi mais ou menos ali. Então tu ficou 2 anos. 2 anos. Aí, nessa época, a gente foi e lançou Meu Mundo, que era um som do WC no Beat, que também foi uma música que foi meio que um divisor de águas no trap funk mundial, né? Porque não sei se tinha trap funk no resto do mundo, então é mundial. Tá ligado? Tá certo, sério? Tá vendo? Tá certo, caralho. Essa porra. Mundial. Vai, falar mundial é fico. Mundial. E aí, mano, ela tem mais de 130 milhões, o clipe dela, mais de 70 milhões também nas outras plataformas, mais de 100 milhões. E aí, começou, mano. Aí foi Barcelona, que mais de 100 milhões somando as plataformas. E aí, eu soltei quando a vontade de bater. Essa daí... Essa daí que foi... Vai te tomar no cu, irmão. Aí, vou te falar, mano. Ali, o Jean já tá se sacudindo ali. Vai te tomar no cu, mané. Na moral, não dava pra não ouvir essa porra por várias razões, tá ligado? Por exemplo, eu tava na rua, tava tocando. A gente ia nas festas, tava tocando. Tava em casa, tava tocando, porque esse filha da puta botava a fuga direto. Tirou. Ainda ficava assim, ainda curtindo pra caralho. Teve uma festa que a gente foi na casa do Richard Rasmussen. Aí tinha uma fogueira, que era uma festa junina. Aí começou a tocar e tá eu e o Jean curtindo pra caralho na beira da fogueira lá. Tá ligado, mano? Essa música foi um divisor muito sinistro, assim, que eu comecei a alcançar. Mesmo que tava vindo numa... A gente tava vindo numa crescente, tá ligado? Mas aí, porra, foi uma montanha, assim, no nosso gráfico, tá ligado? Essa música. E ela é a número um da história do Spotify Brasil explícita, tá ligado? Aqui, de explícita. E a letra dela, a letra dela é... Bagulho muito doido. Eu não lembro de uma última música que estourou, assim, com um... Tipo, te boto de quatro e empina esse rabo caralho gostoso, ela vai piroca. Tá ligado? E, mano, foi uma parada muito doida, mano, essa música. Aí começou. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.